E aí gente, hoje eu tô aqui não pra fazer uma resenha, mas pra divulgar um livro que foi lançado tem uns dois meses que é o Mundo Fantástico de H.P. Lovecraft Quem não sabe quem foi o H.P. Lovecraft, não é Harry Potter, tá? É o Howard Philip Lovecraft, que foi um dos maiores expoentes da literatura de horror, horror cósmico e tudo mais Ele é um dos criadores desse gênero E esse livro aqui é da autoria do... reunião dos contos, histórias e poesias É do Denilson Earhart Rich, esse cara aqui Ele tem o site, o site Lovecraft, que é o maior site de língua portuguesa sobre Lovecraft que existe Lá tem artigos científicos, artigos científicos não, tem artigos literários sobre Lovecraft Tem poesias, tem filmes inspirados na obra de Lovecraft Várias coisas, curiosidades, pessoas que inspiraram ele também, outros autores de horror E ele também tem um fórum de discussão no Yahoo Groups, né? Um fórum, é um Yahoo Groups de discussão do Lovecraft E lá eu tive a ideia de reunir pra criar esse livro Então o livro foi feito por um fã com a ajuda de outros fãs Isso não quer dizer que a qualidade do livro seja ruim, muito longe disso O livro é feito em papel pólen, aquele papel que descansa à vista, amarelinho, sabe? Que você não reflete a luz, é igual aquele offset, aquele branco que você vai lendo a luz do sol E bate na sua cara, você fica sério O livro tem cerca de 450 páginas, é bem trabalhado, a capa é bonita Tem uma biografia do Lovecraft exclusiva, que tem o maior conteúdo em língua portuguesa de biografias do Lovecraft Com fotos Olha as fotos dele A história da vida dele, né? Que ele morreu, assim, jovem, morreu tão velho Morreu com 47 anos, 37 anos Acho que foi com 37 anos E aqui também tem cartas Cartas que o Lovecraft escreveu Ele escrevia muitas cartas pros amigos, né? Correspondia por cartas E tem cartas que ele escreveu pro cara que criou o Conan Esqueci o nome do cara agora Mas Tem outras cartas também mais importantes Tem alguns poemas, tem cerca de três poesias aqui dele As mais importantes Tem aqui vários contos E tem, por exemplo Sonhos na Casa da Bruxa Que tem um episódio no Master of Horrors Que é uma série de terror Tem um episódio inspirado nesse conto Tem Horror in the Witch Que tem, acho que tem um livro A Corvina do Espaço também tem um livro em português Pocket Que o livro é cerca de 15 reais Então se você tá comprando aqui, você já tá levando dois livros Pocket Que você vai pagar 30 reais O livro tá 51 reais agora Não sei se vai variar o preço Eu paguei mais caro Quando eu comprei Porque ele não tinha colocado em promoção O livro você vai conseguir comprar no site dele O livro é o preço do livro Nas 51 reais Mais o frete Dependendo de se mora Vai ser um pouquinho O frete um pouquinho mais caro Mas Você pode tá achando caro Pô, um livro de 50 reais Mas Olha Você não vai achar nenhuma Uma quantidade de De Lovecraft Assim De conteúdo Igual esse no Brasil Você vai achar livro Pocket Ou livro com história fechada Que é em torno de 20 reais Eu comprei um livro na Cultura Que paguei Esquenta o tempo de desconto, hein Paguei 17 reais No livro Que é uma história só Que é Nas montanhas da loucura Então Você pode estar achando um pouquinho elevado O preço Mas tem que ver que é uma coisa independente Tem vários tradutores aqui A tradução não tá ruim Tá muito boa Tem gente com doutorado Que trabalhou Na produção disso aqui Na tradução e tudo mais Então é uma coisa que tem feito com carinho Você vai achar no site lá também Muitas informações Lá tá explicado direitinho Como é que se faz pra comprar Pra adquirir Quem adquiriu a primeira tiragem Ganhou o nome Uma menção rosa aqui no final Na Eldritch Society Que é a sociedade Lovecraft E se você for na letra V Você vai achar Não, não vai achar meu nome Porque eu comprei a segunda tiragem Então Não tem meu nome aqui Mas tem o nome de um amigo meu Que comprou Inclusive foi ele que me mostrou o livro Falei Cara, eu tenho que comprar esse livro E os livros estão acabando Ele tá com pouco mais Que 100 edições lá Pra serem vendidas Por que eu tô indicando Esse livro Pra quem quiser comprar Quem tiver interesse É um pontapé inicial Pra quem não tem nada Lovecraft Cara, isso aqui É ótimo pra quem quer Começar a ler ele Conhecer Lovecraft E Outro motivo É também que Eu acho que Quando é uma coisa bem feita Tem que ser divulgada Merece ser divulgada Também porque se ele vender Todas as edições Ele vai ter dinheiro Ele já falou isso Pra produzir Outros projetos Tá com um projeto aí De traduzir outros autores de terror Que não são famosos no Brasil Que as editoras não tem interesse Em traduzir E isso vai ser bom Porque vai ajudar todo mundo Ajuda ele E ajuda eu também Que quero comprar esses livros Mas é isso Fica aqui a dica Do HP Lovecraft O mundo fantástico De HP Lovecraft Quem vai lá Manda e-mail pra ele Conversa com o cara Compre o livro Fala que eu indiquei O vídeo do canal Ratos Letrados Que aí Pra ele saber Que alguém divulgou Mesmo que eu tenha pagado Mas ok Eu não ligo Eu acho que Foi um trabalho bem feito E mereceu E essa é a minha dica Eu sei que tem gente Que quer falar sobre Lovecraft Sobre a obra dele Eu estou trabalhando nisso Na verdade eu estou lendo Tudo do Lovecraft Eu tenho vários livros dele E eu pretendo falar em breve Um vídeo Vai ser até bastante longo Só sobre Lovecraft Então É isso Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo E um forte abraço